Durante a visita a Portugal, o Papa condenou hoje o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao redor do Papa se agita uma multidão de cores e culturas. É difícil saber o que mais impressiona, o barulho de 500 mil pessoas ou quando todos mergulham no silêncio da oração. Nunca tantas pessoas estiveram juntas em Fátima. Segundo a Igreja de Portugal, os fiéis atenderam ao chamado de apoio a Bento XVI, num momento difícil para os católicos do mundo inteiro. Durante a missa, nenhuma referência aos escândalos da igreja. Bento XVI disse que veio a Fátima rezar pela humanidade, oprimida por miséria e sofrimento. O Papa guardou as palavras mais fortes do dia para um encontro com representantes de movimentos sociais. Um discurso contra o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo, considerados pelo Papa perigosos desafios ao bem comum. A visita do Papa a Portugal termina amanhã com uma missa na cidade do Porto.